Olá, seja bem-vindo a mais um Devocional do canal AD Itopavanote. Nesse Devocional, nós vamos precisar de três coisas. A sua Bíblia, um caderno de anotações e a sua imaginação. Pois bem, vamos começar com a sua imaginação. Pense em um presente. Pensou? Agora pense que você vai dar esse presente a Deus. Sim, você vai dar esse presente a Deus. O que você embrulharia bem bonito, com um laço bem enorme e daria a Deus? Pensou? Se ainda não, dê pausa nesse vídeo e pense com calma. Ok, então escreva aqui nos comentários o que você daria a Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de ter uma vida dedicada a agradar a Deus. Como se esse presente que você escreveu aqui nos comentários fosse agradar o coração de Deus, vamos descobrir o que a Bíblia diz a respeito de ter uma vida dedicada a agradar a Deus. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou lendo aos poucos, pausadamente, o texto bíblico e vamos anotando aquilo que nós vamos aprendendo. Paulo nos ensina o seguinte. Paulo nos ensina que ele já instruiu a igreja a como ter uma vida dedicada a agradar a Deus. E eles, sim, eles já fazem isso. Então Paulo diz assim, continuem a fazer ainda mais. Versículo 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Ponto 1. Santidade. Viver em santidade. Por que nós vivemos em santidade? Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. 1.1. Afastando-se de todo o pecado sexual. Cada um, versículo 4. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra. Tópico 1.2. Aprender a controlar o próprio corpo. Não em paixões sexuais como os gentios que não conhecem a Deus o fazem. Nesse assunto, não prejudique nem engane os seus irmãos. Ainda no tópico santidade, a gente deve aprender que não devemos enganar os nossos irmãos. Pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Versículo 7. Pois Deus, Deus, nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver desse modo, com essas regras, não desobedece os ensinamentos humanos, mas rejeita o próprio Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Versículo 9. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal. Esse é o tópico 2. Paulo nos ensina a ter amor fraternal. O próprio Deus nos ensina a amar o nosso irmão. E ele fala aqui ainda que vocês, ok, já fazem, vocês já amam o seu irmão, o próximo, mas continuem a fazê-lo ainda mais. Vamos ler? Versículo 9. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. E, de fato, vocês já demonstram o amor por todos os irmãos em toda Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que amem ainda mais. Vamos continuar? Tópico número 3. Lá no versículo 11. Olha o que Paulo nos ensina. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com os seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme já instruímos anteriormente. Paulo nos ensina a ter uma vida tranquila, trabalhando com as nossas próprias mãos e ocupando com os nossos próprios assuntos. Versículo 12. Assim, os que são de fora respeitarão o seu modo de viver, e vocês não terão de depender uns dos outros. Nós aprendemos aqui que os de fora vão ver em nós o próprio Cristo, quando a gente conseguir colocar em prática todos esses tópicos que aprendemos aqui. E ainda pensando sobre o nosso presente, que a gente escreveu aqui, que a gente embrulharia num papel bem bonito, e daria a Deus de forma a agradá-lo, pense que você está brincando com Deus de amigo secreto. Você acha que já brincou de amigo secreto, certo? Quando você pega um bilhetinho e você olha o nome de uma pessoa que você não tem tanta intimidade assim, você logo já pensa, Ah, o que eu vou dar de presente para essa pessoa? Ou, meu Deus do céu, o que eu vou comprar para essa pessoa? Eu não conheço nada sobre ela. Agora, o outro lado já também acontece quando você pega o bilhetinho e pensa assim, Uau, é o meu melhor amigo! Ou, é uma pessoa que eu gosto muito. Você já, de pronto, assim, Ah, eu vou comprar isso porque a pessoa gosta disso, porque ela gosta dessa cor, ela veste esse tamanho. Vamos correlacionar isso com Deus. Quando você sabe quem Deus é, quando você vive uma conduta em amor a Deus, dedicada a agradar o Senhor, não é muito esforço você dar o melhor presente a Deus. Você sabe de pronto aquilo que Deus gosta, você sabe de imediato as respostas que agradam o coração de Deus, porque você tem intimidade com Ele. Então, nesse Devocional eu quero te convidar a conhecer Deus mais de pertinho, a ter uma vida que agrada o Senhor todos os dias. O Senhor Jesus ganou uma vida que eu quero te bend a Amém.